Gente, eu comprei um Super Nintendo já faz mais ou menos aí umas duas semanas e ele não chegou até agora. Isso porque toda vez que o Correio vem entregar, eu não tô em casa. E eu não sei porquê, mas eles pediram pra colher a assinatura quando fosse entregar o Super Nintendo. Sendo que nem é uma coisa assim tão cara. Então como eu não tava conseguindo encontrar os caras do Correio em casa, porque eu saio sempre, eu coloquei já pra gente pegar direto na UPS, na lojinha deles. Faz dias que eu tô esperando esse Nintendo chegar e ele não chega. Eu precisava testar as fitas que a gente encontra no Storage, porque a maioria dos Stories que a gente pega tem fita de Nintendo e a gente tem que ver se funciona. Porque dá pra vender. E fita é uma parada tão pequena, você colocou na mala de alguém ali e já era, tá ligado? Então eu tava ansioso pra pegar esse Nintendo aí, só que não chega. Vou lá agora pegar esse pilantra. Eu não tenho, hein? Você não tem? Não tem nada. Que ódio. O cara falou que eles tão mandando pra cá ainda, então tem que esperar aparecer um site que tá aqui pra depois vir pegar. Resumo do rolê? Vim à toa. Não é hoje que eu vou conseguir de novo esse Super Nintendo. Porque eu sempre perco, velho. Não tem como, eu não consigo ficar lá em casa, lá esperando. É, vamos ter que esperar então e depois voltar aqui de novo. Meu Deus do céu. Que Super Nintendo difícil, hein? Mano, o bagulho chegou lá no correio, só que daí fechou o correio. Eu tô muito puto, porque eu não tô conseguindo pegar esse Nintendo. Mas vamos seguir com o curso. Hoje o Mario queria ir pro parque junto com a Suelen. Só que o My Cola não tem ainda lente. Ele vai na montanha-russa e não enxerga nada, porque ele tem óculos. Então a gente tá aqui hoje e isso vai mudar. Bom? Obrigado. Eu acho que eu vou fazer também, cara. Vai? Eu não enxergo com esse olho, eu não enxergo nada. Então bora, vamos fazer. Aí eu pensei assim, ah, depende de quanto que seja o valor do exame. 89. Ah, eu acho interessante. Eu vou fazer. O kit lá no Walmart foi mais caro e ele durava só um mês a lente, né? É. Como é você que usa a lente? A minha lente é de mês. É, pra ser com certeza. Não, toda lente é de um mês, mas ele vem um kitzinho, uma caixa com vários meses. Ah, tá, sim, é de seis meses, é de cinco. É o que você tem, né? Tem de seis, é. Aham. Mano, pra quem não tem acostumado agora. Então, quando eu usava óculos, porque eu só não tenho visão nesse olho, né? Mano, doía... Poxa, tiveram outro? É esse aqui, ó. Ah, tá. Não serve nada com esse. Mano, doía muito minha cabeça usando óculos, porque eu parei. Mas, tipo assim, se eu... Mas vai doer. No comecinho, dói mesmo. Até acostumar. Doía muito, mano. E tipo assim, quando eu tô trabalhando, principalmente, eu começo de tanta dor que eu fico fechando esse olho. Deve ver, eu tô trabalhando assim, ó, com a mão no olho. Ah, comigo não. Comigo, parecia que eu tava vendo as coisas em 3D. Fiquei tão animada. Não sei, não sei nada. Meu amigo está esperando a conseguir o... O contact lens. Ah, o Pico? Não, não, não. Ele ainda não fez nada. Ah, você tem uma prescrição? Você pode... Você pode... Você pode fazer o teste agora? Não, eu não. O Dr. Lê, por favor. Você já... Você pode fazer uma aposta por um dia? Só um dia. Ok. Só um segundo? Só um dia. Um dia, por um dia? Aham. É, não tá dando nada certo hoje, né, Maikola? É eu, né, mano? Se fosse outra pessoa, provavelmente o cara chegaria aqui, né? Era um prêmio, um óculos grátis, 3 anos de lente, um Tesla novo. Viemos aqui no Camilas comer, o Maikola tava cantando um direct e Justin Bieber no carro. Eu não sabia desse lado do senhor, Maikola. Eu só falo inglês. Só inglês? Sim. Então, agora nós vamos falar em inglês? Justiça em inglês. Sim. Justiça em inglês. Ótimo. Então, você pode cantar para nós, como Justin Bieber e o Controli? Eu sou inexperiente. Maikola tá no segundo prato já. Mentira, eu acho que ele vai pro terceiro, André. Maikola. Não, é o primeiro. Maikola. Vocês viram, ele tá indo pro terceiro, sem dúvida. Ele falou assim, ah, daqui a pouco eu vou pegar, tipo, só eu vou dar aquele de frango com arroz. Ele falou que queria. E aí, ó, no quarto. Não deu certo, Potegão. O Nintendo não deu certo pra fazer. A gente, no Maikola, não deu certo de nada. A única coisa que deu certo é da minha câmera chegar. Tô achando que era, né? Quatro, na Maikola. É desse jeito da caixinha lá? Hum, deixa eu olhar. Não, era um pouco maior. Eu comprei a câmera no Brasil, aí deu uma semana, nem isso. E uma semana? Porque no outro dia você falou pra mim, você descobriu que é teu lançamento. É, vai lançar uma câmera nova. Eu falei, ah, mano, certeza que vai ser a action. Mas o bom é que, tipo assim, Maikola tá aqui, leva de volta e lá dá pra vender de novo. Ou dá até pra devolver. Devolver não, porque eu fiquei sabendo que é 14 dias lá, sabia que é, tipo... Ah, é pra devolver? Pra devolver. Não é igual aqui, que é 35, 40. Sei lá, com sugestão. Ih! Vem um tricézinho também, igual a outra, de bateria. Menor carregador. Não, não, menor carregador muito que a câmera. É, mas veio bem diferente. O outro veio bem bonito, a outra. Tão economizando, né? É. Aí ó, DJI Action 4. Isso aí. Duas agora. Eu vou fazer rapidinho aqui pra gente falar do nosso patrocinador oficial, Blaze, que é o site onde você pode jogar cassino online. A Blaze é uma plataforma de cassino pra maiores de 18 anos e lá você pode jogar e começar a, sabe, ganhar dinheiro ou perder, né? Porque é uma plataforma de cassino, gente. Então, pode perder também. Pra começar a jogar é só fazer um depósito, o Pix é a forma mais rápida e aí depois é só, ó, daquele jeito. Vamos pro Slides hoje que é um joguinho novo. Esse é brabo. Quatro mil reais hoje tá em jogo, eu coloquei um target de 2x. Se o foguetinho parar acima de 2x, eu vou ganhar duas vezes mais do que eu coloquei. Só que se cair abaixo, eu perco. Opa! Pensei que ia pro lado ali, mas não. Pensei que ia pro lado. Atualiza minha banca, por favor. Onze mil e novecentos. Mano, vamos fazer loucura. Ó, quatrocentos contos aqui e vamos colocar um target de cinco. Deu tempo. Deu tempo. Se cair acima de cinco, a gente ganha cinco vezes mais, quatrocentos. Só precisa cair acima de cinco. Acima de cinco, pelo amor de Deus. Nossa, se eu tivesse colocado três... Eu sou doido, só que eu vou diminuir um pouquinho. Vou colocar um target de 4x. Se cair acima de 4x, velho, eu vou ganhar quatro vezes a mais. Ai, 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 um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Nem sei fazer essa conta. 4x de 500 reais. Quanto que vai dar? A banca tá em onze e vai para... Treze. Tá bom, já consegui, ó. Bastante. Já dá pra pagar um burgão aí pra geral. Inclusive, gente, dá pra fazer retirada na Blaze. Pelo Pix também. E ela é a forma mais rápida de você retirar o dinheiro. Não esquece também de usar o meu código que tá aparecendo aí na tela pra você ganhar um bônus de até mil reais e quarenta rodadas grátis. Aí, mano, quando você for começar a jogar no seu joguinho da Blaze preferido, joga com cautela porque a Blaze é uma plataforma de cassino. Então, da mesma forma que você pode ganhar, você pode perder também. Nóis. Muito bom dia. Fui no Correio hoje cedo pra não ter problema, pra não ter risco de perder mais uma vez. Porque ontem realmente não deu nada certo, gente. Nada. Olha o bom que a gente tá resolvendo. Vamos ver agora o bonitão. Uh, vem com uma. Pitinha aqui, dá braba. Tá novinha, parece. Na verdade é porque é recondicionado. Os caras meio que limpam, pulem. Essas paradas assim. Só não sei também se vai pegar na minha TV, né? Eu pedindo um anúncio, um que tivesse entrada pra HDMI. Nunca se sabe, né? Os caras podem mandar errado a parada. Ó, tem um controle. Só um controle. Esqueci, devia ter pedido dois. Aí, ó, controlezinho. De boa. E aí, pro final, o videogame. Olha isso. Quantos anos você não vê um desse? Cinco. Dez. Tem gente que tem guardado até hoje isso daqui, né? Só que, mano, vem sem o cabo. Tipo, vem esse cabo aqui pra ligar, mas não vem nada pra gente conectar na TV. Vem só isso daqui, que é o, tipo, da fonte. E agora? Por que eu falei que tava começando a dar certo as coisas? Não tá dando nada certo. Tem que mandar no esporte da Amazon. A gente tinha um monte de fitinha pra testar, pra ver se tava funcionando. Esse daqui, o Marcos, tá louco, ó. Jurassic Park, do antigão. Star Fox, Kirby, Rei Leão. Já joguei muito. Super Mario World tem que ter, né? Se não tem Super Mario World, não é Super Nintendo. E Scooby-Doo. Só não tem o cabo pra testar. Voltamos à Staca Zero. Mais uma vez. Vamos esperar que a gente não tenha nada nem próximo do igual a isso. A gente tem nada. Tentando lembrar se a gente tem algum no storage lá, alguma coisa do tipo. Provável da gente ter. O problema é a coragem de fazer isso lá, né? Pô, sabe uma coisa que seria da hora, Edu? Você comprar aquelas televisões de tubo e a gente tentar se conectar nela. É um Super Nintendo de verdade? Sim. Mais remasterizado, novo? Ou isso aqui, tipo, é um da época mesmo? Bem cuidado. É da época. Enfim, mano. Sério? 1991. Top demais. Quando eu nasci. É uma fortuna isso aqui, cara. Que louco, mano. É, gente. Não deu certo o Super Nintendo ainda. Por mais que a gente tem aqui o Super Nintendo, a gente não consegue ligar porque não tem o cabo de alimentação. Não, de alimentação tem. O que não tem é o que passa pra TV. Deve ter outro nome nessa parada. Mas chegou outras coisinhas pra mim e vou mostrar pra vocês. Começando por esse trequinho aqui, ó. Que é uma chave de ferramentas. Ele é tudo por clique, mano. Você clica aqui, ó. E pronto. Tirou a sua chavinha de ferramenta. Ele tem três níveis de força. E aí você aperta ou pra parafusar ou desparafusar. Aqui dentro também é com clique. Você aperta. E aí você puxa. E tem todas as chaves que você precisa aqui, ó. Como Philips. E chave de fenda. Algumas é quadradinha. Igual aquela chave L, sabe? Tem várias aqui dentro. Aí você pega uma delas aqui. Encaixa na maquininha. E aí é só parafusar. Top. Útil. Direto preciso. Aí eu falei, comprei. Pra deixar aqui já no esquema pra gente. Outra coisa que eu comprei e também chegou hoje. Foram esses negocinhos aqui pra gente levar pro parque. Isso aqui, pra quem não sabe, é muito comum aqui nos Estados Unidos. Ele é um ventilador de pescoço. Pra quando você estiver com calor, ele fica soltando ventinho assim, tá ligado? A diferença é que esse daqui é o barato. E esse daqui é o caro. Esse daqui custa 19 dólares. E esse daqui custa 300 dólares. Será que tem diferença dos dois? É o que a gente vai ver agora. Ele tem que carregar. Eu dei uma leve carga aqui no nosso ventiladorzinho. Já dá pra funcionar ele pra ver qual que é melhor. Na verdade, eu já testei aqui sem gravar, tá ligado? Eu já vi que o baratinho é muito mais forte, ó. Ó. Ele é muito potente. Gostou do saiar. Isso aqui ajudou demais, mano. Um ventinho assim na sua cara, velho. É muito bom. Só que a diferença do barato pro caro é outra parada. O cara, além dele ter frufru, ele tem até umas ledzinhas aqui apontando o nível que tá o seu ventilador e também a bateria. Aqui do lado você consegue mudar os modos dele pra ficar ou só vento, ou esquentando, ou só gelando. Só que daí você não consegue ter noção de qual que tá. É aí então que entra o aplicativo, mano. Se eu puxar pra cá, ele vai começar a esquentar na força máxima. Se eu puxar aqui, ó. Ele vai só ventar. E se eu puxar aqui em cima, ele meio que vai ter um ar-condicionado dele. Vai começar a gelar. O bagulho tem aplicativo. Diferenciado. Gostei, tá? Não menti não. Eu prefiro esse do que o mais barato. De começo, assim, eu olhei o mais barato, tava rápido. Tava forte. Eu até ia ficar com ele. Mas depois que eu comecei a ver que isso daqui gelava... Nossa, muito gostoso, velho. Muito, muito gostoso, ó. Deixa eu ver do outro lado se tem como. Mas do outro lado não fica muito bom, não. O legal é quando sai o vento pra cima mesmo. Inclusive, o cara veio com uma bolsinha também, tá? Pra guardar. O outro veio no plástico. É, gente. É igual o outro fala. Tem vida mais barata. Mas não presta. O outro é bom? Dá pra usar? Dá pra usar. Mas esse daqui, velho, é sensacional. É, gente. Chateado estou. Nosso Super Nintendo aqui, ó. Não vai funcionar hoje, infelizmente. Estamos aqui cheio de fitas para testar. Maricola pagou pau porque tá novinha. Tá bem conservada tudo. E de manhã, você viu, né, como que as compras chegam? Incrível, cara. Chega na porta. Muito boa. Nossa, agora tá choveiro ainda. Dá pra piorar. Preguiça. Dá pega, mano. Chegou, pá. Ué, cadê? Se você ter falado isso aí, você deve ter pedido uns 20 pacotes. Não, só dois. Não cabe lá, né? Deixa eu pegar aí. Eu sei que você já deu a câmera já pra poder pegar esse pacote aqui, né? Eu falei que só dois. Te conheço, Educo. Não, eu tô saindo agora. Eu vou lá no correio. Sabes o outro lado? Vou pegar o negócio meu que chegou lá. Bom, pelo menos tem água agora, né? É, gente. Tá abrindo tudo errado. Não dá pra sair. Olha isso. Tá uma cachoeira aqui. Isso que é o pior. Não, tem coisa pior. Piora pra mim, pelo menos. O computador que eu uso pra gravar ou jogar não está funcionando. Aí eu falei, Edu, empresta o notch. Aí o Edu falou, não. O notch pra jogar você pode. Porque tem os bagulhos dele lá, rapaziada, do canal e tal. Então não dá pra mim gravar no notch dele. Mas pelo menos jogar dava. Fui instalar um joguinho pra eu poder jogar num dia chuvoso. Tem nada pra fazer. Não tá dando pra instalar. E agora eu tô aqui. Tem que fazer nada. É, gente. A parada deu total errado. Inclusive a caixa que eu tinha aqui na garagem, aquela grandona que eu mostrei pra vocês no outro canal. Eu abri ela também e veio com um problema. Então ontem eu fiquei basicamente o dia todo correndo pra tentar resolver ela. E não resolvi. Foi a encomenda mais problemática que eu já peguei na minha vida. Foi bizarro. Até gravei um vídeo pra vocês. Vou postar aqui uns dias porque eu quero que o bagulho funcione. Se não funcionar, vou ter que postar desse jeito mesmo porque o bagulho não tá funcionando. E é isso, ó. Tá dando tudo errado aqui, gente. Tá tipo... O que é que tá acontecendo? MyCola chegou. MyCola deu o azar. É, meus amigos. Final de semana. Chuvoso. Com tudo dando errado. Sem Nintendo pra gente jogar. Sem parque pra gente ir. Sem PC. Sem computador pro MyCola jogar. Pra mim jogar também. Vamos fazer o quê, então? Comer. Tá indo ali pro Tic, filéi. Comprar umas batatinhas. Comer com molhinho, pá. Beber milkshake. Porque hoje é dia. Começou aquela época da Flórida que a câmera começa com a embaçada. Você tá lá dentro da hora com o salão, chega pra fora. Tá tão calor que o bagulho embaça. Vou ter que comprar um desembaçador. Tem um produtinho assim que você bota na lente que chama desembaçador. Eu só esqueci de uma coisa. Tá fechado? Tic, filéi não abre. Final de semana. Eu vi mesmo que tava vazio. Achei estranho. Falei, nossa, Tic, filéi nunca tá vazio, mano. Tá. E aí, vai pra outro lugar? O que que não vai fazer? Agora você me pegou, MyCola. O que você acha do copo? Não sei agora. Eu queria comer Tic, filéi. Só Tic, filéi? A gente pode ir no mercado, pegar o molho e ir pra comer outra coisa. Pode ser. Ou a gente pode. Verdade, pode ser isso. Ou também a gente pode ir no Mac, comprar nugget e comer com o molho. Não, não, não. É melhor. Você prefere o nugget daqui? Não, não, não. É isso não. Eu quero outra coisa. O que? Eu fui num restaurante novo essa semana que chama Checkers. Já ouviu falar. Tem mussarela sticks nervoso. Caralho. Parece ser bom mesmo isso daí, hein? É isso que a gente vai pegar. Não é igual aquele do mercado, né? Não, é muito melhor. Aquele que o Christopher falou. Ei, ei, nossa, tô tão boa aqui. A mussarela. Stickers do mercado. Comi o bagulho, nada da ver, mano. Não, não. O bagulho é bom. Você vai ver. Gente do céu, por que o Walmart é tão frio assim? A gente veio aqui procurar o molho. Deixa eu comprar também um sabonete, que acabou lá em casa. Vou levar umas bolachinhas também, já que tá comendo todo hoje. Vamos comer. Eu faço umas duas refeições livres assim por semana. Quando eu faço a refeição livre, eu posso arregaçar, tá ligado? Comer o máximo que eu puder. E aí depois eu volto ao normal. De vez em quando, você deve ver eu comendo alguma coisa nos vídeos. Mas aí eu calculo os macros e acabo não saindo da dieta. Eu vou lá no Grugos, verjo a caloria que tem. Eu também, mano. Faço isso aí. Ah, vai. Ah, vai. Porque senão, mano, você volta... Tipo assim, eu não volto a engordar. Já fiz o teste, já. Fiquei um mês comendo assim, tudo errado. Não volto a engordar, mas a minha cara inche assim, ó. Porque começa a comer besteira, né? Eu volto facilmente. Ai, meu Deus, Edu. Você tinha que comer isso aqui na sua refeição livre, mano. É sério. Não tem o que eu quero, senão eu pegava. Como não? Olha ele ali, ó. Não é doce de leite, não. Eu quero de abacaxi. Abacaxi com coco. Mano, você não provou ainda. Prova aquele, Edu. Doce de leite, irmão. Você me tacou fome, Maicon. Tô. Ah, lógico que tem aqui, ó. Tem? Aí, ó. Bora, leva um. Com certeza, vai se arrepender. Você que vai se arrepender de não ter pegado isso antes. Eu garanto que ele é melhor. Chick-fil-A sauce? É. Pega aí, ó. Três doll. Um só. Três doll no Brasil. Os caras vendem por 250 contas. É, então. Esqueci, 270, né? Que vocês falaram. Kit completo, então. Chocolatinho, sorvete, bolacha, molho de Chick-fil-A. É isso. E shampoo. Do nada. Muda. Não, shampoo não. Isso aqui é... Shampoo pro corpo. Washher. Shampoo pro corpo. Limpador. Shampoo pro corpo. É isso. É um limpador de corpo. Tô viciado em Oreo, molecada. Vou deixar o comum tudo. E o negócio do recheio. Gosto só da bolachinha mesmo. Não tem pra vender só a bolacha? Não tem. Tem a Tiny, que é com recheio bem fininho mesmo, sabe? Mas ainda assim tem recheio. Eu gosto da bolacha só. Pra ficar claro aqui, tá? A dieta que eu faço, tá, gente? Não é pra ficar no shape nem nada, não. É só pra não engordar muito mesmo. Até porque eu não tenho cabeça pra fazer uma dieta pra ficar no shape. Também eu faço vídeo de comida direto, né? Então não tem como, velho. E é o vídeo que o pessoal mais gosta, tá vendo? De comida. Mas tem canais disso, né? Que bom pra caramba. A galera gosta de saber, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos, tipo de comida é diferente. Chegamos no Checkers. Xereca. Xerekers. Prepara o molho aí. Que é um desse. Muito bom, mano. Você tem que ir pro lado de rio, cara. O Maikola já abriu o sorvete aqui, né? Do brabo. Enquanto isso, a gente tá aqui pedindo as batatinhas. Gostou? Deixa eu provar agora. Mano, Heagen-Dazs é Heagen-Dazs, né? Que bom pra caramba. Não, pera. Esse aqui você comprou pra mim comer? Pra nós? Ah, então eu posso continuar aqui gostando. Eu gosto de coco, sabia? Mano, compra um de whey de coco, Edu. Você vai gostar. Não sou muito fã de abacaxi não, mãe. Porque tá bom. E se queria doce de leite? Mano, posso falar? Tá páreo. É a nível, né? É que você deve ter enjoado doce de leite também, né? Tanto comer. O doce de leite também é sensacional. Mas esse aqui é muito bom também. Hum, é muito bom pra você fazer. Comprou todos os sabores de Heagen-Dazs pra provar. Você quer, né? Você queria, né? Porque não é possível, mano. Eu só comi até hoje, ó. Experimentei o de morango, o de doce de leite é esse. Todos estão bons. Sim. O de morango é o que eu menos gostei. É que eu já não sou fã de cor de morango assim, sabe? Tem um que eu acho que eu vou gostar também. Sabe qual é? Que o colete amargo. Não. Tem? Tem. Nossa, isso eu vou gostar muito. Tem um de churros também, que é uma boa. Então, não. Não é um lindo desse. Eu acho que eu vou gostar muito a de cookies and cream. É a de cookies and cream lá. É ruim? E é o que eu gosto de hora, hein? É ruim? Não gosto, não. Ó, o bagulho tá chegando aí. Mano, por que é tão barato o Heagen-Dazs aqui no Brasil? É tão caro essa boxe. Eu me conformo, cara. Sabe quanto que é no Brasil esse aqui? Tá quase 60 conto. Tá louco. Você tem três, seis, seis? Aham. E essa? Obrigada. E não importa. Hoje eu vou fazer a combinação do Millennium. Um starela Stickers com o muro de Chick-fil-A. Nunca tinha feito essa? Não. Essa é nova. É bom esse bagulho aí mesmo? Bom. Muito bom. Quer provar? Bom que o sorvete reseta a palavra, né? Deixa eu morder primeiro, puro. Mano, confesso que é uma das melhores coisas que eu comi em casa, hein? Nossa, Edu, mas esse é muito bom. Curtiu? Uhum. O problema é despejar certo, né? O problema tá sendo esse aqui. Mas essas mussarelinhas é muito boa, Edu. Caralho, como você não mostrou isso antes, Edu? Você descobriu recente também? Recente, tudo recente. Ah. Ah, muito bom. Como, rapaziada? Mussarela Sticker. Incrível. O que que é Sticker, Maico? Sticker palito. Tá vendo? Inglês funcionando. A gente aprende no Minecraft, né? Uhum. Cinco Stickers aí pra fazer uma picareta. É três, Edu, tá? Ou dois, tá bizarro. Vamos atualizar, não joga mais, né? Eu falei uma picareta pra eu falar, mas... Eu posso colocar cinco Stickers e deixar guardado. É, amigos. Tudo errado mesmo. Não teve como. Mas a gente é brasileiro. Não existe nunca. É isso então. Falei embora. Gosto do vídeo. Já sabe. Deixa o like. Mais valeu. Falou. Fui. Fui.